A meta do Tribunal Superior Eleitoral é cadastrar as impressões digitais de todo o eleitorado brasileiro até 2022. O programa de identificação biométrica para os próximos dois anos foi lançado pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, em São Paulo. Viu só? Não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo. Essa é a campanha da Justiça Eleitoral que vai estar no rádio, na TV e na internet. Para lembrar o eleitor que deve procurar o cartório e fazer a coleta das impressões digitais. O arranjo da música foi criado pelo cantor Jair Zinho. A campanha foi pensada para poder ser adaptada para cada região do Brasil. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A grande função da música nessa campanha é fazer com que a pessoa esteja no seu dia a dia e, de repente, cantarolha a música. Ah, tem que fazer a biometria. Jair Zinho aproveitou e já cumpriu o dever de cidadão. Nas próximas eleições, será identificado pela digital antes de votar. Até o fim de 2018, o TSE pretende finalizar o recadastramento biométrico nos estados de Tocantins, Amazonas, Goiás, Paraíba, Piauí e Roraima. A intenção também é cadastrar 35 milhões de novos eleitores. O programa de identificação biométrica do eleitor para os anos de 2017 e 2018 foi apresentado pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, nessa segunda-feira em São Paulo. Queremos conscientizar as pessoas para que elas, de fato, acorram à justiça eleitoral, aos seus espaços, que estarão disponíveis, para que se submetam a esse novo processo, a essa nova atualização, que vai formar um banco de dados importante para a justiça eleitoral e que depois será compartilhado, inclusive, com outros setores do governo. A identificação biométrica do eleitor é mais uma maneira de garantir a democracia. A digital é única. Cada um tem a sua. O sistema de biometria está banindo essa possibilidade de alguém, como nós verificamos em alguns estados, na ausência de fiscalização, especialmente os mesários, daí o nome mesário-pianista, votar em lugar de outrem. Portanto, é mais um passo no sentido da segurança integral desse processo. Obrigado.